A Colombina A Colombina Quando o final terminou seu drama Samba E rebolando Nas coates de copa-tabana A Colombina abandonou o fiel E fez o mesmo com o arniquim A Colombina agora é do samba A qual chorou-se pelo tamborim A Colombina A Colombina Quando o final terminou seu drama Samba E rebolando Nas coates de copa-tabana A Colombina Quando o final terminou seu drama Samba E rebolando Nas coates de copa-tabana A Colombina A Colombina abandonou o fiel E fez o mesmo com o arniquim A Colombina agora é do samba A qual chorou-se pelo tamborim A Colombina A Colombina A Colombina E Transcrição e Legendas Pedro Negri